Salve torcedor criticando, bora voar comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, amanhã desta terça-feira 17 de agosto de 2021. Hoje à noite teremos lá no podcast, o Papo de Obra, o Rodrigo Mairim, que o Rodrigo é um artista das canecas, faz umas canecas fantásticas ali, com as camisas do galo, com os temas do galo, estará conosco hoje às 20 horas. E o Rodrigo também é responsável por personalizar as caneleiras do Hulk, né, vamos falar com ele hoje às 20 lá no nosso Papo de Obra. Estaremos por lá, espero todos, espero a presença de todos lá hoje às 20 horas. Pessoal, algumas carretas aqui aguardando a entrada, algumas vigas de jacaré que já estão aqui há algum tempo, né, acredito que desde o final da semana passada essa viga de jacaré está ali. Ah não, na verdade essa aqui é diferente, não, né, não, essa é diferente. Eu tinha visto aquelas que ficam em suspensão aqui no fim da semana passada, aquelas que seriam parte daquelas áreas dos camarotes, né, essa aqui realmente está aqui. Essa aqui é uma daquelas que fica... Na área das arquibancadas superiores, se apoiando no piso ali, dando continuidade às vigas de jacaré daquele segmento por lá. Chegando aqui na lateral, nós temos trabalho acontecendo. Se tem plataformas elevadas, o pessoal está trabalhando naquela área também. Vamos chegar aqui pela lateral do próprio prédio, ó, pessoas caminhando um pouquinho para o lado de lá. Nessa área estão trabalhando bem aqui no cantinho. Vamos ver qual que é a ação que está acontecendo aqui nesse momento, ó. A grua está exatamente aqui, ó, então eu ainda estou fora do alcance dela por aqui, então vou margear a operação aqui, ó. Vou vir pela lateral, ó, e aí eu consigo ver a localização dos cabos, que estão exatamente por ali, levando mais uma longarina para ser instalada. Parece que já soltaram um dos cabos, a agulha vai se movimentar. Se ela não vier para cá, continuamos aqui a fazer esse trabalho. Parece que já foi presa ali, então só soltando as tiras nesse momento, né. Então dá até para chegar um pouquinho mais para lá. Provavelmente ela venha um pouco na nossa direção e suba para liberar esse acesso. Lembrando, pessoal, que também nesse cantinho aqui, ó, agora o moitão vai se movimentando. Eu tenho que ficar um pouquinho mais esperto agora. Eu ia sair lateralmente, vou sair aqui do alcance e fico mais tranquilo. Lembrando que aqui onde temos todas essas longarinas aqui no piso, eu guardando a instalação, nós teremos uma pista de acesso que vai andar aqui por essa área e vai virar aqui e entrar na parte do estádio. Acredito que esse seja o local onde teremos a instalação aqui. É, a entrada na área do estádio das estruturas de palcos e tudo mais. A agulha vai se movimentar aqui, eu vou dar o fora. Passar aqui pela lateral, a gente aproveita e mostra o andamento das ações por aqui também. Então, o material deve entrar e sair por essa área aqui. Quando estivermos construindo aí, quando estivermos já aptos para receber os eventos por aqui, né? A intenção é que tenhamos a ocupação máxima da estrutura, né? Para que o estádio deixe de ser uma despesa e comece a gerar rendimentos para a gente aí, né? Principalmente para o galo, que promete ser o divisor de águas em relação ao nosso futuro. Tudo que vem sendo planejado, que se possa cumprir, a gente tem realmente um outro patamar em relação à nossa vida financeira. Por aqui nós temos aquelas caixas que estão sendo construídas aqui. Aqui deve ser alguma questão em relação à rede pluvial. Não temos bueiros nessa rua. Quando a gente vem seguindo aqui, já parei o carro várias vezes por aqui também. Devem ser preparações para as questões de rede pluvial aí, nessa área. Devem revitalizar todo esse calçamento também. O asfalto aqui da rua está em situação bem complicada. Tudo isso deve ser revitalizado aí para a abertura do estádio. Enquanto aqui na frente a gente tem todos esses caminhos que foram feitos para os pedestres trafegarem com segurança nessa área. Enquanto aqui na frente nós temos aquela estrutura que vai abrigar uma das entradas por aqui. Uma rampa que vai passar por essa área e chegar até a lateral ali do estádio. O pessoal vai acessar já o nível onde ficam os camarotes por ali. Enquanto aqui tem todas essas estruturas, lá na frente nós temos uma movimentação. Olha a grama que pegou aqui. A última vez que eu falei que a grama estava bonita, o pessoal puxou minha orelha. Ah, não, essa grama aí está feia demais, não tem... Pessoal, a intenção era segurar a encosta nos períodos de chuva e ela atendeu aos requisitos aí, né? Então não tivemos grandes problemas aqui. A grama vai pegando aí. Até a inauguração acredito que seja tudo verdinho por aqui também. Era uma dúvida também do pessoal em relação se eles estavam plantando, se isso ia ficar coberto pelo estádio. Hoje, com as estruturas ficou bem claro que vai ficar esse espaço todo o suficiente para o sol bater aí na própria grama e tudo ficar normalzinho por ali também. Chegando até essa área, nós temos aqui o trabalho sendo feito com a reta escavadeira. Com a escavadeira hidráulica, na verdade, né? A gente tem usado muito tempo somente escavadeira, né? Fica mais fácil para a gente, para vocês também, se estão escavando alguma coisa por ali, provavelmente a entrada de alguma das estruturas, né? Não sei se vai ser alguma coisa relativa à rede pluvial. A gente tem em alguns pontos as escadas hidráulicas que foram colocadas de antemão nesses locais, mas a interligação entre elas e a parte da rede pluvial ainda não foi feita, né? Não temos nada dali até essa área. Pode ser que estejam preparando as estruturas, porque já vamos começando aí o período das chuvas. Eu acredito que até lá tudo isso tem que ter resolvido, porque a chuva mais forte pode trazer muito dano ali, muito retrabalho, principalmente nas áreas de encosta diferentes dessas aqui, que já tem a grama algumas aí e não tem ainda a própria, essa contenção. Se a gente olhar ali, por exemplo, na parte de baixo das rampas, ali não tem nada direcionando as águas para aquele local não. Pode ser que a enxurrada cause algum dano aqui também. Eu vou chegando aqui ao ponto final deste vídeo, dando essa volta completa pela parte externa aqui. Acabamos mostrando toda a área externa aqui do estádio, dando essa volta completa numa área que eu tenho mostrado pouco realmente. Mas vamos aqui finalizando o trabalho, porque eu vou correr lá e fazer o meu exame negativo de Covid para ir até o estádio amanhã. Vamos ver se eu consigo gerar algum tipo de conteúdo no pré-jogo, lá dentro do estádio também. Vamos ver se a gente consegue gerar alguma coisa aí para vocês. Vai dar tudo certinho, amanhã estaremos lá gritando por todo mundo. Pessoal, então esse aqui foi mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.